Sejam bem-vindos a mais um vídeo, um vídeo de hoje, finalmente o valor da nova Tornado 300 foi revelado 27.690, 27.690 e até aqueles fanboys mais acirrados não gostaram muito, por que senhores? Ela ficou mais cara que a Saara 300 de entrada, a Saara 300 de entrada custa 27.690, ou seja, 600 reais a mais que a Saara de entrada e o mesmo preço da Rally, que é 27.690, aí fica o questionamento, por que ela está custando mais cara que a Saara 300, que a Saara 300, sendo que ela tem menos carenagem, só por aí o preço deveria ser menor, tá? Não tem bagageiro, então mais uma vez o preço deveria dar a caída. Eu não vi pisca-alerta, eu não vi aquele sistema de frenagem de emergência, tá? O painel é um painel bem completo, mas é inferior, na minha opinião, assim, ele é menor, né? Talvez não vai ter aquela visualização tão fácil igual o da Saara 300. Então, vocês podem colocar aí uns 5 a 6 itens. Ah tá, o banco, o banco dela é um banco de esguio, reto praticamente, né? Realmente voltado para mais off-road, né? Não quer dizer que você vai utilizar essa moto no off-road, mas é moto mais voltada para off-road. A Saara 300 tem muito mais banco, banco mais largo, mais cavado, dois níveis, interesse em dois níveis, mais confortável. Mais banco, mais espuma. Então, não entendi por que o preço da Tornado ficou maior do que o da Saara de entrada, tá? Outro item que, na minha opinião, foi um vacilo da Honda, outras motos têm essa opção, que é o quê? De fato, a Tornado é uma moto que tem uma vocação mais aventureira, uma vocação mais off-road, né? São irmãs, Tornado, Saara, suspensão, chassi, elas são parecidas, motor, né? A questão é que são motos irmãs, uma voltada mais para on-road, mais confortável, tem a opção de você colocar um para-brisazinho, banco, né? Com encaixe melhor, bagageiro, painel maior e a outra voltada para off-road. Mesmo motor, mesmo chassi, mas por que ela não veio com a opção de você estar desligando o freio ABS traseiro, senhores? Não dá para entender por que a Honda economiza nesse aspecto, sendo que, se você for parar para analisar, como eu falei, a construção da Tornado é uma construção mais barata do que a da Saara 300. Se ela tem menos coisas que a Saara 300, já deveria custar valor menor, não está custando. Mas poderia ter, pelo menos, para compensar esses R$ 600 a mais, né? Que ela está custando um botãozinho de desligar o freio ABS traseiro para aquele camarada que vai utilizar na zona rural, né? No interior realmente ter mais segurança, né? Poder ter mais controle da moto em todos os parâmetros e ele vai decidir, pô, sair aqui da zona rural, sair do sítio, do que for, agora eu vou ligar o ABS aqui na rodovia. Voltei, vou desligar o freio ABS traseiro para ter mais controle da moto. Então, eu não sei o que aconteceu, por que que eles não... São pequenos detalhes. A maior concorrente Lander, o pessoal estava na expectativa muito grande dela estar vindo com preço parelho com o da Lander. A Lander está com preço público sugerido, pouco menos de R$ 26 mil, R$ 25 mil e uns quebradinhos. Ela está sendo vendida aqui no Espírito Santo, vou colocar para vocês a imagem do LX, eu printei hoje, na faixa aí de R$ 28.900 a R$ 30 mil, tá? R$ 28.900, R$ 29.000, R$ 30 mil. Essa é a média de valor zero de uma Lander aqui no Estado do Espírito Santo. A Tornado, chegando aí com DPS de R$ 27.690, pode colocar no mínimo aí uns R$ 3 mil a mais na loja, tá? No mínimo, vai bater R$ 30 mil, R$ 31 mil, tá? Dependendo da loja, se o olho gordo for muito grande, vai aumentar mais ainda. Pode ser um tiro no pé, né? Ao mesmo tempo que a gente estava numa expectativa muito grande da Tornado vir com um preço bem parelho da Lander, pode ser que venha, né? O preço final aí fica parecido. Mas a expectativa era que realmente vinha num valor bem competitivo. E, senhores, infelizmente, pode acontecer com a Tornado o que aconteceu com a Saara 300. Aqueles emocionados que pagaram aí R$ 38.000, R$ 39.000 em uma Saara 300, depois o preço caiu para R$ 30 mil, R$ 29.900, R$ 31.000, R$ 32.000. Podem se lascar nesse primeiro lote agora, tá? Pode ter certeza que vai ter fanboy aí que vai fazer filo de espera. Vai pagar o valor que a concessionária quiser. E daqui uns dois, três meses, se não estiver vendendo, a Honda vai fazer o quê? Vai ter que abaixar o preço. As concessionárias vão deixar pelo menos parecido com o PPS, tá? Pelo menos. Então, assim, eu como motociclista fiquei um pouco decepcionado com o preço da moto. Isso é mais caro que o da Saara 300, que a Saara é mais moto, não adianta. E, ao mesmo tempo, não tem a possibilidade de você desligar o freio ABS traseiro. A moto é, inegavelmente, superior a Lander, na minha humilde opinião, né? Tem um motor aí de quase 25 cavalos, 2,7 kg de torque, tanque 13.8 litros, embreagem assistida, deslizante, full LED. Obviamente, é superior a Lander, que já tem um projeto de motor de quase 20 anos. Só que, mesmo assim, infelizmente, o brasileiro vai pesar o quê? O preço. Se a Yamaha enxergar a possibilidade de ter uma vantagem por conta disso, vai abaixar o preço, vai fazer uma promoçãozinha ou outra aqui. Um bônus aqui, outro ali e vai emplacar a Lander com força, sem som de dúvidas. E a Honda, na minha opinião, se colocar o preço final muito superior, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Saara 300. Vai vender o que é as unidades no começo, poucas unidades, fila de espera e depois o preço vai despencar e quem comprou vai se lascar. Tá, senhores? Essa é a minha opinião. Coloquem nos comentários qual que vocês preferem, Tornado ou Lander. Qual é o valor que vocês acham que a Tornado deveria vir? E se você acha que deveria poder desligar o freio ABS da roda traseira ou não, seria algo simples de fazer com essa diferença de R$ 600,00, coloquem nos comentários. Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!